Falou Esperança! Chegou a hora! A hora é essa! Caga, vá! Demora, hein! Capoeira em carteira! Lá, moleque! Dentro da programação do Carnaval Comunitário, em que as escolas de samba de Barretos desfilam pelas ruas de sua comunidade, a Escola de Samba Esperança trouxe para o público o seu carnaval com o enredo Dona Bilica, Senhora Negra, e arrancou aplausos do público presente. E com cerca de 80 componentes distribuídos em pelo menos quatro alas, a Escola de Samba Esperança veio para a Avenida enaltecendo a Dona Bilica com a bateria do mestre Nikito. A festa foi maravilhosa e percorreu a principal avenida do bairro aqui na zona sul do estado. O presidente da escola, Juninho Cibidão, destacou que apesar de todas as dificuldades, a escola trouxe um carnaval para o povo enaltecendo uma mulher que do povo tinha muito carinho e apreço. O nosso recado é de fazer algo para o povo. Porque o carnaval é para a população. E ultimamente o carnaval ficou esquecido da população. Então a gente resolveu trazer para o bairro mais populacional de Barretos justamente por causa disso, para trazer o povo para a nossa comunidade, fazer o povo gostar de carnaval como gostava antigamente. O carnavalesco Carlos Tigela voltou a defender mudanças e parcerias para que o carnaval de rua de Barretos volte ao formato original. Mas destacou que ainda nessas situações, a festa mais popular do mundo não passou em branco em Barretos. É que eu sempre falei, o carnaval de rua, o que nós precisamos aqui é trabalhar um pouco, a questão da iniciativa privada, trazer ela para o nosso lado, porque aí a gente vai ganhar tempo. Porque se a gente ficar dependendo do poder público, o carnaval sempre vai sair em cima da hora como infelizmente a lei do carnaval não nos favorece. Então, a gente está... Esse ano eu fui convidado para ser vice-presidente da Liga e a gente está com as ideias aí. Se Deus quiser, a gente vai colocar ela em prática ainda esse ano. A gente sabe que a crise desse país, se Deus quiser, porque nós é trabalhador, nós vamos conseguir tirar o país dessa e trazer a iniciativa privada. Trazer para... Você vê aqui, ó. A gente enche os olhos de ver o pessoal aqui, né? E a gente quer fazer um carnaval de verdade. Um carnaval não só para a comunidade, mas para a barreza inteira. Um dos intérpretes da escola, Edson Silva, enalteceu a seriedade do trabalho realizado pela escola, ainda que não esteja valendo um título e deu uma palinha do samba-enredo da esperança. Mas, esse carnaval comunitário é uma coisa diferente, mas a cidade tem carnaval todos os dias. E mesmo a avenida não sendo longa, faz com que a gente tenha responsabilidade, mesmo que tivesse concurso. E nada mais, o ensaio foi feito, o trabalho foi feito, e a gente vai levar para a avenida tudo que nós ensaiamos. Dá para dar uma palinha aí, do samba-enredo? Mas brilha, brilha, teu encanto e magia, baila no ar a poesia, a razão do meu cantar, lalaiá. Ô, louro, criador, axé a todos os orixados, mas clareia, clareia, ilumina a escuridão, faz feliz meu coração, abelica a rezadeira. Canto e magia, baila no ar a poesia, a razão do meu cantar, lalaiá. Ô, louro, criador, axé a todos os orixados, mas clareia, clareia, ilumina a escuridão, faz feliz meu coração, abelica a rezadeira.